Certo, a bola sobrou, o Ardley bate! GOOOOOOOL! O Ardley é do Andrade! Certo, a bola sobrou! A bola sobrou, o Ardley bate! A bola sobrou! A bola sobrou! A bola sobrou! Aplausos Aplausos Põe Caralho Aplausos 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 Galera, da praia retroidência é um bolo Aplausos aparta Aplausos Aplausos Gol do Tricolor Na zona do raciocínio, esquematiza, passa errado Lá vem contra-golpe da equipe do Voba Venecia Tá na rede Ensayada, bola viaja lá no segundo pau Bruno, no meio da área, o toque de cabeça Gol E do Jaguaré Aí autorizada a cobrança Vem levantamento no primeiro pau Toque pra trás, Edinho Gol É do Rio Branco Frente pra bater por baixo Deu remote, vai entrando Vai um contra Gol É do Jaguaré Do Aloysio indo na direção da grande área Aí a bola levantada, o toque de cabeça É do Rio Branco Primeira cobrança da equipe do Corinthians E defesa do goleiro do Palmeiras Primeira cobrança do atleta do Palmeiras 1 a 0 1 a 0 na primeira cobrança de cada equipe 1 a 0 Palmeiras 1 a 0 Palmeiras 1 a 0 Cobrada Gol do Corinthians Nesse momento 1 a 1 Gol do Palmeiras Segunda cobrança do Palmeiras 2 Corinthians 1 Houve um erro Houve um erro do atleta Do primeiro atleta a bater Não haverá transmissão da partida Entre o Internacional e o Salzbo Segunda cobrança Defendida pelo goleiro do Palmeiras A terceira cobrança do Corinthians E duas defesas nesse momento 2 a 1 Terceira cobrança 3 a 1 Gol do Corinthians 3 a 2 O Palmeiras é o campeão da chave prata Lembrando gente que chave prata É uma colocação lá em cima Porque nas quartas de finais As outras equipes Ficam à frente Na classificação geral Ok? Então O meu muito obrigado A cada um de vocês A passagem do Fagner E o Lucas não está acompanhando Lançamento para o Caleri Dominou Botou na frente Está na cara do gol Jonathan Caleri Gol Do São Paulo Caleri E é um golaço Toma o cartão vermelho Toma o cartão vermelho aos 42 Ele deu a margem Fábio Santos É, eu não podia ter um cenário pior Seu décimo segundo o jogador Vai ter que ser o décimo primeiro Ganiel E ele foi pro chão Ele deixa o pé Ele deixa o pé Se ele vai reto Se ele vai reto Você pode ver Fábio A hora que dá o tapa agora Ele deixa o pé Ele deixa o pé Viu? Ele chuta o Ele chuta o Está querendo lá na segunda trave Vem o Rato para levantar O toque de cabeça GOOOOOOOL Do São Paulo Luiz Gustavo Jogador grande Jogador de time grande De momento grande Dois para o São Paulo Zero para o Corinthians Vem o cruzamento Bola raspada Chegou a sobra GOOOOOOOL Do Corinthians Para continuar Acreditando no jogo O menino tem O cheiro do gol Foi fundamental Na conquista da copinha Levantamento efetuado Lá no alto desvio Bola fica viva Quem coloca pra dentro Tiquinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Botafogo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tiquinho Suárez Camisa Número De novo na direita Com Wellington Cesar Faz o cruzamento Para a grande área Olha o desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da portuguesa Anderson Rosa Camisa Número 7 E a tocar com o Milikovic Sovic A devolução A procura do remate E para o golo Está feito o primeiro E é o homem do costume Do Alilal Alexander Mitrovic 25 golos Em jogos oficiais Esta temporada E a fazer o primeiro Aos 10 minutos de jogo Na Riad Season Cup E joga com o gênio Rubem Neves no cruzamento O corte Ainda vai sobrar Para o remate E para o golo E está feito o segundo O remate de fora da área A bater o guarda-redes Drake Callender E está feito o segundo Para os homens da casa Volta a marcar O Inter Miami Aqui com um passe Estavam dois jogadores Ali fora de jogo E ainda chega Luís Soares Vai para o remate A lá vou Fantástica oportunidade Para o Inter Miami Mas Luís Soares A não conseguir finalizar Na cara do golo Pontaria desafinada Penso que o fora de jogo Está assinalado na mesma Eu acho que Jordi Alba Não parte de posição irregular Mas aqui Procura da entrada Nas costas da defesa Jordi Alba Vai para cruzamento Luís Soares No remate Para a grande defesa A parar Albu Taiane O remate de Luís Soares Fica mais uma vez A dúvida Se estaria ou não Em posição irregular Em bola batida Saída do guarda-redes Zabib Ainda ao remate Por cima O remate desviado O cruzamento desviado De Sérgio Busquets Melhor oportunidade do jogo E aqui Acrescentou grande coisa Atenção aqui Este passe A bola a entrar Muito bem Está na cara do guarda-redes Vai para o remate E confirmado o golo Ao Inter Miami Como tínhamos visto Na repetição O Kortec Coloca a bola No encalço De Luís Soares Atenção aqui a perder Luís Soares Está bem quadrado Mas não vai para o remate Atenção aqui a perder A bola para o remate E para o golo Está feito o gol Do Inter Miami O empate Do Lionel Messi Mas Mais uma vez Assinalado fora de jogo E agora vamos esperar Pela reticção Busquets é sempre o primeiro Liga lá à direita Lá vai ele Isso aqui é o passe Acrescimento da lombardia À procura de cabeceamento E para o golo Está feito o terceiro Do Al-Hilal O cabeceamento De Michel E com a celebração A Cristiano Ronaldo À frente dos adeptos Salditas Na Quim da Marena A celebração Para o terceiro golo Do Al-Hilal Fica lançado o mote Para esse Al-Hilal E cá está a decisão final É pontapé de penalti Para a formação Do Inter Miami Oportunidade para voltar A reduzir Esta desvantagem Frente ao Al-Hilal Na utilização Agora sim Lionel Messi a partir A bater E marca Está feito o gol Do Inter Miami Reduz Para uma diferença De um golo Esta desvantagem Para o Al-Hilal Lionel Messi O capitão de equipa A marcar Na Riad Season Cup É o Al-Hilal 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 A cura do empate Na área para David Luiz Está a começar a aparecer Na segunda parte Está para o rebate Que grande golo Grande golo Do Internacional Londranho David Luiz A aparecer na segunda parte A mostrar-se E a marcar O melhor golo Da noite Neste primeiro jogo Da Riad Season Cup A empatar a partida Aos 10 minutos Da segunda parte O Internacional Brasileiro Atenção a este passe Bala muito bem colocada Al-Hilal No remate No poste Enorme oportunidade Para o Al-Hilal Que passe De Renan Lodi E Al-Hilal A ficar na cara De Drake Calendar A acertar No ferro Da baliza Do Inter Miami Vai para o cruzamento Grande oportunidade Má recepção E não consegue o remate Parecia ser Luís Soares A não conseguir receber a bola Perde logo a oportunidade De rematar E a cortar De André e Edlin Al-Hilal Catani vai mesmo Para a esquerda E só aqui há o remate Para a defesa Do Luís Soares Aparece adiantado Luís Soares Há momentos em que sai bem Mas na maior parte Do tempo Estas bolas longas Encontra o avançado E demora muito a recuperar Ou falha o timing De desmarcação Aqui tinha de baixar Mais cedo Também terá de se preocupar Muito claro Com a gestão física De Messi e Soares Só o cabeceamento E golo Malcom A dar novamente A vantagem Ao Al-Hilal E celebra Junto dos adeptos Coloca-se na frente A equipa De Riad O cabeceamento De Malcom Para a cobrança Bem para a bola De perna direita Bate fechadinha Gol Do Dragão Deu rendinha Camisa 11 Ele esbraveja Estravada de vez A torcida Com o drible Do Reguinha Chute de longe E do laço Gol Tem força para buscar Esse resultado Jucimar Vem de perna direita Finalização Para o gol Do Itabuna Deu Jucimar Camisa 10 É o terceiro Do Dragão O Itabuna Vem para a bola Concentrado Caminhou lentamente GE Gol Do Jacuipense Já foi autorizado O Souza fez o levantamento Da segunda trave Gol Gol Do América Ele vai tendo velocidade Pode marcar o segundo gol Bateu a bola Vai entrando Vai entrando Giovanni Gol Do América Giovanni O centroavante O artilheiro Estava o Ramos Que tem velocidade Pode cruzar Vai sair o terceiro Gol do América O chute Gol Do líder É gol É gol do América Do América Para a alegria Do torcedor americano Rodriguinho Camisa Mateuzinho Pela linha de fundo Fez o cruzamento Toca mais atrás Vai sair o quinto gol A batida Gol Gol Do América Souza O camisa número oito do América Bom toque no meio Quem sabe aí para o artilheiro Gustavo Bateu Para o gol Do artilheiro Do centroavante Ele está lá para isso Para esperar a melhor oportunidade E criar o melhor momento Vem pelo lado esquerdo O João Lucas Tocou mais atrás Olha o América Gol 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 Do América Na velocidade No toca para mim Já não estou mais com a bola Deixa para o outro Vai para um lado Vai para o outro Foi-se embora Ali de fundo Passou Só rolar para trás É Roberto para girar Para bater Rolou Vilhena Gol Do esporte Pedro Vilhena Camisa número 17 Romarinho chamou para dança Carregou Rolou para o Zé do gol O artilheiro foi garçom Pé em pé Romarinho Romarinho bateu em cima da marcação Vilhena Pode rolar para trás Para o Domingos Foi para o chão E a arbitragem E a arbitragem E a arbitragem marca pênalti Penalidade máxima para o esporte Bater Máxima para o esporte Bater Zé Roberto Perna direita Bateu Gol 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 Do esporte Zé Roberto Camisa 99 Ansioso pelo gol Cabala Rolando